Música Na sessão ordinária desta terça-feira, 30 de janeiro, o vereador Wilton Dias solicitou ao executivo a realização do dia D na zona rural. Também solicitou a construção de quadra poliesportiva para a Secretaria Municipal de Esportes. Já existe aqui na cidade, esse dia, para atender a cidade. O que eu estou pedindo agora é para poder atender os distritos, uma vez que as arboviroses estão espalhadas por todo o estado de Minas Gerais. Então nós temos que cuidar também dos distritos, que são polos de concentração de pessoas e de acúmulo de lixo também. Tem também um outro pedido do senhor acerca da construção de uma pista poliesportiva? Eu estou pedindo ao prefeito Umberto Sou para poder também contemplar o esporte de Montes Claros como uma pista de pump track. O que é isso? É que vai reunir várias modalidades esportivas e uma área considerada pequena de mil metros quadrados. Será de grande valia a construção dessa pista e irá atender vários esportes. E isso irá contribuir de forma muito importante para a população de Montes Claros, sobretudo para os esportistas. A instalação e ampliação dos serviços de telefonia móvel na zona rural foi tema do pronunciamento da vereadora Graça da Casa do Motor. Nós estamos enviando pela quinta vez este requerimento, onde solicitamos do governo do estado e de nossos deputados o apoio para a ampliação da telefonia móvel e internet no meio rural. Hoje nós temos mais de 80 comunidades rurais sem acesso a este benefício. Qualquer comunicação hoje, no século XXI, não é através do celular. Então muitos sofrem, às vezes tem filhos capitais, tem que se deslocar até distrito para conseguir falar. Até para cobrança, poderia marcar uma consulta, poderia agilizar ainda mais essa questão na zona rural. Sem falar os trabalhos escolares, como ajudariam as escolas. Fica aqui o nosso pedido. O governo já lançou alguns programas, Alô Minas, Minas Comunicas, mas todos param, não dão prosseguimento. E nós estamos aguardando realmente um parecer para que essa população seja beneficiada com essa questão da telefonia e da internet rural. O vereador Cláudio Rodrigues pediu que seja encaminhado ao prefeito ofício, solicitando reajuste salarial para os agentes municipais. Na verdade, foi uma conquista da categoria, onde garantiu através de uma emenda constitucional o piso dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde. Então, ficou vinculado a dois salários mínimos. Como houve a correção dos salários mínimos, inclusive a partir de 1º de janeiro, nós estamos solicitando do prefeito Humberto Souto, que mande um projeto alterando o valor dos dois salários mínimos reajustados para os agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde, que prestam um serviço de qualidade essencial na saúde pública do município de Montes Claros. Então, esse requerimento é para que o Executivo encaminhe esse projeto para nós votarmos aqui na casa e, inclusive, retroativo a 1º de janeiro de 2024. O vereador Valdeci Contador lembrou da importância do cadastramento das associações no Proágua. Suma importância. Então, nós temos este mês para o cadastramento e credenciamento daquelas associações, daquelas comunidades que ainda não têm. Então, que façam urgentemente, façam seus projetos, é um benefício muito importante. É um dos melhores benefícios do nosso prefeito Humberto Souto, da Secretaria de Agricultura, para atender a demanda daquelas comunidades que eles tenham realmente a capacidade de recebê-las. A solicitação de uniformes e material escolar para os alunos da rede municipal foi tema do vereador Stalin Cordeiro. É uma preocupação nossa, nós somos procurados por pais e mães de alunos da rede municipal aqui de Montes Claros, com a preocupação da disponibilização dos materiais escolares e dos uniformes para o ano letivo de 2024. E hoje, nós estamos entrando com requerimento, esperamos ser aprovado aqui por unanimidade na casa, para que a Prefeitura faça essa disponibilização tão logo para atender a rede municipal de ensino aqui em Montes Claros. Na reunião, foram aprovados dois projetos e oito requerimentos. Outras informações você confere em nosso portal. TV Câmara, Transparência e Cidadania.